Música Ai que saudade me dá Ai que saudade me dá Do bate-papo do disse e me disse Do lado da peniche Ai que saudade me dá De Cadillac chega a posto alto Logo no campo a trilha em cenar Ismael só na missão com a luteira Esquecia nega pra poder lutar E eu no samba, varava a madrugada O café nisso era um pedaço do céu No encanto batutava grande barro Na maquina de chunguinha No mirante de noel Ai que saudade me dá Ai que saudade me dá Do bate-papo do disse e me disse Do lado da peniche Ai que saudade me dá Caindo sem barriga e sem madeira Mostrava a carne o que é que a baiana tem Ali barro no piano reclamava Que toca fez um samba que não é de ninguém E o metralha parava a madrugada O café nisso e a manisquinha em festa Carcola afinava a viola Que pena que agora a saudade eu desvesta E o metralha parava a madrugada E o metralha parava a madrugada E o metralha parava a madrugada